Oi, eu sou a Aline e eu quero saber, você já tem curtido e compartilhado nossas mensagens? Ah, então não perca tempo! Envie para os seus amigos, para os seus familiares, para que todos possam refletir sobre o amor de Deus. Vamos para o texto de hoje? 7 de julho, estou em paz. Para os ímpios, não há paz. Diz o meu Deus. Esse verso está em Isaías 57, 21. Em algum momento, todos passamos por uma situação de doença ou grave injustiça. Nessas horas, o sentimento de incapacidade e solidão é amargo e cruel. Querendo ou não, quando certos problemas ocorrem, algumas vezes, não há o que fazer se não aceitar. Nesse instante, você percebe o quanto a vida pode ser difícil. Por outro lado, não experimentamos apenas consternações e desgostos. Como é bom viver dias que transcorrem com saúde, em seu ritmo normal e sem interferências. Diante de situações difíceis, alguns respondem com uma simples frase. Vai passar. Essas duas palavras carregam uma sábia mensagem. Hoje, tudo pode estar bem. Dinheiro, emprego e uma boa posição social. Mas isso vai passar. Amanhã, tudo pode ir mal. Doenças, dificuldades familiares ou problemas financeiros. Mas isso também vai passar. Justamente por saber que tudo passa, devemos entender que o sucesso da vida está nas coisas que perduram eternamente. Quanto mais corremos em direção ao que as pessoas definem como sucesso, mais entendemos que estamos correndo atrás do vento. Tememos o futuro com sua imprevisibilidade e desejamos alcançar certezas. Se você está se sentindo frágil e limitado, busque o sucesso que perdura. Se tudo vai bem e você se vê no auge, busque aquilo que permanece eternamente. Quando Deus for seu melhor amigo, seu olhar estará no futuro tão certo e seguro, que você poderá dizer com confiança. Pode cair o mundo. Estou em paz. Foi com essa certeza que, em parceria com o maestro Linel Soares, o autor dessa meditação, escreveu a letra desta música. A glória desta terra é passageira. A vida passa e tudo o que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo. Estou em paz. A segunda estrofe faz este apelo. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. É este o sucesso verdadeiro. Estar no mundo, mas em Deus confiar. Confie em Deus e encontre a paz que ele tem para você neste dia.